Opa galera, beleza? Vou fazer uma livezinha aqui no Facebook também, o pessoal não ficar com ciúme aí, né? Seguinte curso Desmitigando Videomap em março, última semana pra você conseguir fazer a sua reserva com 20% de desconto, olha como tá o espaço aqui, bem bacana, olha lá gente Hoje eu tô fazendo... é... primeira vez que eu encaixei o Blueprint aqui Não vamos mais usar maquete, agora a gente vai usar fachada real Quero ver você achar um curso de Videomapping, onde você vai fazer dois dias de treinamento 16 horas, quem dera for 16 horas, porque a gente vai acabar, sempre acaba passando um pouco, ficar conversando 16 horas de treinamento, fazendo mapeamento de uma fachada real Olha aqui ó, em situação real, vamos ver como cobrir aqui, essa semana eu vou providenciar algo pra cobrir o projetor Porque o show não pode parar, como eu falei no outro vídeo, show must go on Não é verdade? Então olha lá ó, aqui... deixa eu ver se foca, minha câmera frontal tá com problema Queimou aí ó, tá vendo? Pegou um laser, mas é isso aí galera, olha aqui ó Hoje eu tô... dei uma primeira encaixada aqui, mesmo com a luz ó Até minha câmera tá rachada aqui, dá um flare legal ó, olha que legal Certo? Hoje é o primeiro dia que eu encaixei o Blueprint aqui do lado de fora, né? E também consegui, quer ver? Vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo focar aqui Consegui também, já instalar os projetores lá, é... da garagem, né? Deixa eu virar aqui, vai, essa câmera não tá cooperando Olha que legal gente, olha que legal que tá ficando isso aqui Eu ouso dizer que meu curso é o curso de videomapping mais completo do Brasil Quissá, quissá do mundo É um curso bem dinâmico, com uma didática muito simples Todas as aulas são gravadas, todos os procedimentos são gravados A tela do meu computador e nossa conversa Pra que você possa aí consultar e reproduzir Depois, olha aqui a garagem, né? Ainda não tá pronta, tem uma baguncinha ali rolando Mas é isso aí, ó Tô aproveitando o horário nobre da internet brasileira Que é esse horário da noite aí, ó Não é verdade? É isso aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui o espaço Aqui é minha garagem, onde vai rolar o curso Então, eu fiz aqui uma divisória Porque eu precisei usar a parte do espaço aqui como depósito Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem ali, ó Uma parede, né? Que é, na verdade, uma divisória em tecido E aqui um blend com dois projetores cruzados, né? Os projetores estão ali, ó 2PLCXU106 Por que que eu fiz cruzado? Porque com esse recuo, nesse novo espaço Os projetores, pra variar, também não abriam toda a área Então, como eu não vou ter grana pra comprar projetores com lente mais abertas nesse momento Então, eu fiz cruzado Então, eu fiz cruzado É bom, porque aí a gente aprende Com um pouco mais de... Um pouco mais inserido no nível hard, né? Da coisa E lá fora também, ali onde tá a Kombi Tem uma... Ali onde tá a Kombi, ó Tem uma parede Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pera aí Que aí a gente vai fazer um blend Por dois projetores aqui do lado de fora Aqui, ó No quintal, né? Olha que legal o quintal Esse flare é da minha câmera, viu gente? Que tá com problema Então, a gente vai pegar Por eles aqui E apontar ali Vai tirar a Kombi dali Que a Kombi vai pra lá, ó Né? Ali naquele espaço vazio Esse espaço vazio aqui A Kombi vai ficar estacionada aqui pra gente mapear E aquele espaço ali, ó Vai ficar vazio Eu vou pintar aquela parede de cima ali Que tá de bloco aparente de branco E a gente vai colocar dois projetores que eu tenho aqui Pra fazer um blend reto Dentro do figurino Tudo certinho, né? Como deve ser Beleza Obrigado, Ito Ito sempre acompanha aí Meu trabalho Muito obrigado, Ito Vídeo Ito Lá do Sul Então, se você quer participar Essa semana É a sua última oportunidade Pra garantir a sua vaga Com 20% de desconto No pagamento Via Pix Ou depósito bancário Não vacila Garante a sua vaga Certo? Aqui eu não tenho como receber muita gente E eu vou Aí Vai dar pra eu receber aqui Entre oito Estourando Dez participantes Na versão presencial Em turma E que é em março agora Dia 24, 25 Eu não lembro Bom, enfim Dá uma olhada Nas informações Vou deixar um link Nessa postagem Nessa live Nos comentários Dessa live Pra você acessar E poder ver aí As informações de data Horário Localização Conteúdo programático Tudo que você quiser saber Nos mínimos detalhes Certo? Então Vem participar Não vacila Agora que o ano Começa Na verdade Terminou as férias escolares Aí Agora o ano Começa de verdade Então Você precisa se preparar Aí Se você tem vontade De aprender Pra oferecer Aí pros seus clientes Ou pra Você poder executar Suas instalações artísticas Enfim Seja lá O que você quiser fazer Com a linguagem Com os aprendizados Que nós vamos estudar aqui Né? Com os assuntos E tópicos Que nós vamos estudar Aqui no curso Tenho certeza Que você vai conseguir Reproduzir Os projetos E realizar Os seus próprios projetos Construir aí Com destreza E sabedoria Certo? Basta você pegar O material Viva Participar do curso Pegar o material Estudar Mano Que não tem mágica O negócio não é Não tem mágica Entendeu? O guitarrista Aprende a tocar guitarra Em casa Ele vai pra aula Aprende o que deve ser feito O que ele deve praticar O que ele deve estudar Vai pra casa E caleje os dedos Certo? Pra poder aí Fazer Você oferecer É a mesma coisa aqui Pra você poder Oferecer O melhor Você vai ter que Dispensar um tempo De estudo Pra linguagem Né? Mas eu tenho certeza Que não há Nenhum outro curso Que vá te dar Mais Como que fala Estrutura Pra você poder Criar Realizar os seus projetos Porque todos os tópicos Aqui são estudados Com simulação de projeto Desde a visita técnica Projecionismo Verificar qual lente Você precisa usar Qual a quantidade de lumens Você precisa empregar O que que você precisa Observar Numa visita técnica Como criar um blueprint Tanto através de foto Ou por mapeamento Em loco Enfim É um curso Muito complexo Criação de conteúdo É Eu tenho um drive Com um tera De material Pra você poder Acessar E construir Os seus primeiros projetos De footage De mídias Loops Projetos Templates Enfim É Você vai poder Acessar isso Logo após participar O curso Pra fazer Os seus primeiros projetos Beleza Se você tem Alguma dúvida adicional Me liga Me manda um telegrama E Pergunte O que você precisa Perguntar Levar uma barraca Olha aí Pode vir Tu demorou Tá em São Paulo Pode vir Combinado Então é isso aí galera Se você quer participar Do curso Desmitificando Videomapping Essa é a hora Não adianta Vir me ligar Como muita gente No ano passado Chega dezembro O pessoal vê Que vai começar a rolar As instalações De videomapping De Natal Essa época Que tem uma Alta demanda A galera quer tudo Aprender em cima da hora Não dá pra ser assim Não dá Não vacila Não seja um vacilão Vem aqui Aprender Com o tio Crisão Vem aqui Você vai É Aqui não Tem freio de mão Puxado Todas as suas dúvidas Serão sanadas O que eu não souber Te explicar na hora Eu certamente Vou pesquisar Pra poder te atender E solucionar Todas as suas dúvidas Pra que você possa Executar os seus projetos Da melhor maneira Beleza? Entre em contato Até sexta-feira agora Dia 20 Tem 20% de desconto Em todas as modalidades Do curso Seja ele presencial Em turma Presencial Online Ou presencial Individual Eu também Tô com a agenda aberta Pra você marcar Você que tem uma empresa Quer vir com seus colaboradores Seus técnicos Sua equipe de criação Quer fazer um curso Uma Uma edição Personalizada Pra sua empresa Pra os seus funcionários Seus colaboradores Vire aqui na minha casa E a gente fazer um grupo Fechado pra você Venha Não vacila Entre em contato Que a gente agenda também E faz um curso Uma edição Em grupo No entanto Com o seu grupo Pra A sua equipe E também Se você tem Espaços culturais Quer propor propostas Pra mim De parceria Desde que seja Uma parceria real Onde todo mundo ganhe Porque eu não Não quero fazer parcerias Por divulgação Não vou fazer Tem que todo mundo ganhar Você ganhar Eu ganhar Entre em contato Me faz a sua proposta Que a gente conversa Beleza? De levar o curso Desivindicando o Video Mas quer levar o curso Desivindicando o Video Mapping Pra sua cidade Entre em contato É A gente Eu posso ir também Prestar Um treinamento Na sua empresa Com seus equipamentos Pra sua demanda Pra sua equipe Claro que tem Os custos adicionais Por não sair no meu espaço Eu tenho que me deslocar Aqui eu estou de chinelo Estou aqui na minha própria casa Onde eu estou totalmente à vontade Então Claro que pra ir a outro lugar Tem os adicionais Tanto de transporte De alimentação Hospedagem E também de desconforto Que sair de casa Pra pegar uma situação Totalmente diferente É menos Sai um pouco Da nossa zona de conforto Então tem que Cobrar mais Por isso Tá bom? Então quer participar? Não Não vacila Não vacila Pega Faz aí a sua inscrição Até dia 20 Paga Manda o pix Aí na minha conta Certo? Pede pra mim a minha conta Me manda um pix Ou transferência E você vai ter Como prêmio 20% de desconto Garanta já Sua vaga Pro curso Desmiticando Videomapping Edições presenciais E online De março Abraço Galera